Vem, você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba feliz, feliz, feia Você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba, o povo samba, o samba É a nossa alegria, é filosofia que faz sonhar A vila onde o samba domina A tristeza termina, não há lugar pra chorar O samba tem a chama de glórias Tem enredos de histórias Tem a força do mar E a gente, embora contra a corrente Cantando aquilo que sente Faz a vida vibrar Lá, lá, ya, lá Venha Você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba feliz, feliz, feia Você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba, o samba, o samba É a nossa alegria, é filosofia que faz sonhar A vila onde o samba domina A tristeza termina A tristeza termina, não há lugar pra chorar O samba tem a chama de glórias Tem enredos de histórias Tem a força do mar E a gente, embora contra a corrente Cantando aquilo que sente Faz a vida vibrar Lá, lá, ya, lá Venha Você verá que vale a pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba Feliz, feliz, feia Você verá que vale a pena A pena Chegar na vila Madalena E ver o povo samba Lá, lá, ya, lá, ya 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 E ver o povo samba Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya A vida표 Obrigado.